Gasolina sobe outra vez, agora 5% O jeito é andar de carroça, ou toque, ou de cavalo Porque gasolina subiu 5% e já dá dentro do bolso da bombacha Que barbaridade Notícia policial, o homem dá uma bufa dentro do coletivo municipal do Manibus E motorista se atrapalha todo e bate na mureta O caso foi para lá na negocia? O caso foi para lá na negocia? Porque o motorista torteou? O caso foi para lá na negocia? O caso foi para lá na negocia? Ah, não vai te ver Não vai te ver Não vai te ver Não vai te ver O caso foi para lá na negocia? 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 Obrigado.